Bem-vindos à minha oficina e ao canal Técnicas e Modelismo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um pre-preg, que é a fibra de carbono já impregnada com a resina epóxi e daí mantida, estocada no freezer. Até onde eu sei, para vender no Brasil isso não existe. O pessoal usa muito isso lá fora porque tem algumas vantagens. Por exemplo, a limpeza do trabalho. Agora, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, eu vou espalhar a resina aqui em cima da fibra de carbono e vou fechar aqui com uma camada de plástico. Outra vantagem desse processo é o ganho de tempo na laminação. Quando eu estou laminando, demora muito tempo e depois que a gente mistura o catalisador com a resina, aí é uma corrida contra o relógio. Então todo o tempo que eu puder poupar ajuda. Então se eu tiver já o carbono pré e impregnado, por isso o nome pre-preg do inglês, ele vai me ajudar a ganhar tempo. Porque é uma etapa a menos que eu vou ter que fazer durante a laminação. Outra vantagem é que evite o excesso de resina. Porque quando eu espalhar a resina aqui em cima, colocar outra camada de plástico e apertar para tirar o excesso de resina, vai ficar somente a espessura da fibra de carbono. E também o que ajuda bastante nesse processo aqui é que eu tendo uma chapa aqui já laminada de carbono, eu posso usar gabaritos para fazer o corte. Eu uso sempre para cortar o carbono o bisturi, que é uma lâmina muito afiada, é fácil de encontrar, é barata e corta muito bem carbono, kevlar, fibra de vidro. Então se eu tiver um gabarito, eu posso colocar aqui em cima do laminado já, congelado ainda, e faço os cortes. Então isso facilita bastante o trabalho. Quanto tempo que eu posso manter armazenado, isso vai depender de cada resina, de cada produto, né? Mas eu já fiz teste com mesas congeladas e funcionou normalmente. Então vou começar aqui. Deixa eu colocar o pincel do lado. A ideia é não passar com o pincel agora no começo, para não correr risco de mexer na trama, né? Porque eu vou poder usar esse carbono também para algumas coisas que possam ficar visíveis. E a parte estética do carbono é bem legal, bem interessante, né? Então se eu ficar passando muito o pincel, eu tenho risco de alterar essa trama aqui, que é bem sensível. Então eu vou espalhar a resina por cima de tudo aqui. Pronto, agora não tem um segredo. É só ficar espalhando essa resina aqui. Só como eu falei, tomando cuidado de não alterar a trama do carbono. Bom, eu acho que dá para ver pelo reflexo aí na filmagem que já tem bastante resina, toda a fibra está bastante impregnada. O que eu vou fazer agora é tirar o excesso. Se ficar um pouquinho de bolha de ar não tem importância também, porque esse plástico aqui é só para armazenagem, né? Depois ele vai sair. E olha a quantidade de resina que tem aqui. E olha a quantidade de resina que tem aqui. Bom, tá aí pessoal. Aparentemente não tem nenhuma bolha de ar mais aqui dentro. Sai muita resina por aqui. Tem bastante no canto ainda, mas eu vou cortar agora o excesso. E praticamente está pronto para colocar no freezer. Então o que eu vou fazer agora é só cortar em pedaços menores. Porque eu não vou precisar de uma área tão grande assim. Eu vou esperar um tempo. Normalmente amanhã eu tiro lá do freezer para mostrar como é que fica esse aqui na hora de usar. Pronto aqui pessoal. Toda aquela fila de carbono ficou desformata a quatro mais ou menos aqui. E agora eu vou congelar esse aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que ficou depois congelado e como é que faz para usar. Então olha só pessoal, eu tirei agora lá do freezer. Está um pouco molhado porque está condensando, porque está gelado, né? E assim que funciona. Fica mais fácil trabalhar bem mais limpo. Olha como é fácil de tirar o plástico. E aí eu posso transferir isso aqui para um molde, onde eu for usar. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu vou gravar um vídeo agora mostrando como é que eu uso isso aqui. Vou fazer um exemplo de uso. Então fica o próximo vídeo. Se quiserem acompanhar, os convido para se inscrever no canal. Se puderem curtir o vídeo, eu agradeço. E até o próximo. Tchau.